Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Maravilha. E eu, Nivito Guedes, preparei um show especialmente pra vocês. Bom, eu prefiro, na verdade, me apresentar aqui. Vamos cantar. Quero saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. É, quer saber onde eu tô? É, tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. Dançando o mar abaixo, tomando gê-pihá. Coisar de nossa origem, tô falando do Corião. Vou no trapis de Fortaleza e do quebra-mar. Saboreando um sorvete de cúmulo azul. Eu tô no meio do mundo. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Ter o amor do ar, tô apaixonado por ti. Arrepiado quando vejo esse teu luar. Alucinado com as ondas desse rio mar. Sentindo o sol ganhando do antigo carapé. Na sua bênção, meu querido São José. Esse é o nosso jogo, né? Quer saber onde eu tô, menina? É, tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. É, quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. Dançando o mar abaixo, tomando gê-pihá. Coisar de nossa origem, tô falando do Corião. Vou no trapis de Fortaleza e do quebra-mar. Saboreando um sorvete de corpuaçu. Eu tô no meio do mundo. Do norte para o sul. Indo pra fazendinha, comer câmara no bafo. Na volta, rampa, assuntem, laser pra sasagore. Comer o charque com farinha e açaí. É, é um paraíso na terra e nada é igual aqui. Ter um amor do lado, tô apaixonado por ti. É, é um paraíso na terra e nada é igual aqui. Ter um amor do lado, tô apaixonado por ti. Tá arrepiado quando vejo esse teu luar. Tá alucinado com as ondas desse rio-mar. Sentindo o sol raiando do antigo garapé. A sua peça, o meu querido, seu José. É, é. Quer saber? Onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil. Tô em Macapá. É, quer saber? Onde eu tô? Tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. É, quer saber? Aqui a gente tem uma fortaleza. Nada se compara à beleza desse rio-mar. Com a linha do Equador, teço uma certeza. É um lugar bonito de viver, de se morar. Bom é sentir a brisa desse rio que faz gente sonhar. Louco, não há beleza igual a tua no Macapá. Bom é sentir a brisa desse rio que faz gente sonhar. Louco, não há beleza igual a tua no Macapá. Aprendi a te amar desde sempre cedo. Andando pelas ruas, pelas praças da saudade. Só de lembrar. Louco, não há beleza igual a tua no Macapá. Bom é sentir a brisa desse rio que faz gente sonhar. Louco, não há beleza igual a tua no Macapá. Louco, não há beleza igual a tua no Macapá. Nada se compara à beleza desse rio-mar Com a linha do Equador Desce uma certeza, é É um lugar bonito de viver, de se morar Bom, é, sentei a brisa desse rio Que faz gente sonhar, louco Não há beleza igual a tua, uma capa Bom, é, sentei a brisa desse rio Que faz gente sonhar, louco Não há beleza igual a tua, uma capa Igual a uma capa Igual a uma capa Igual a uma capa É, me apresentar, né? Me apresentar cantando, eu acho que fica melhor Porque a gente não bate muito papo Mas eu queria apresentar para vocês O nosso ritmo A nossa casa A nossa cara A nossa identidade Que é O mar abaixo O mar abaixo O mar abaixo é o ritmo folclórico do Amapá Minha terra Amapá Macapá Amapá Amazônia É Brasil O som do tambor ecoou, bela amada Nos quatro cantos do mundo Nos quatro cantos do mundo ouviu-se um canto De liberdade No rosto o suor, nos pés e nas mãos os calos da vida É um grito do mundo ouviu-se um canto do mundo ouviu-se um canto do Amapá A África é um grande centro Bahia, empolgação Laguinho, curteador Favela, mestre Julião A África é um grande centro Bahia, empolgação Laguinho, curteador Favela, mestre Julião Quero dançar mar abaixo Batuquizimba, levando o amor Quero cantar Macapá Por onde eu for Quero dançar mar abaixo Batuquizimba, levando o amor Quero cantar Macapá Por onde eu for Eu erro Vejo o ritmo negrino da nossa vida Eu erro É a forma de luta da nossa nação Eu erro Fecho o ritmo negrino da nossa vida Eu erro É a forma de luta da nossa nação É! 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 África é o grande centro Bahia, empolgação Laguinho, curiador Favela, mestre Julião África é o grande centro Bahia, empolgação Laguinho, curiador Favela, mestre Julião Quero dançar mar abaixo Batuquizimba, batuquizimba Levando amor Quero cantar Macapá Por onde eu for Quero dançar mar abaixo Batuquizimba Levando amor Quero cantar Macapá Por onde eu for Eu erro Vejo o ritmo negrino da nossa vida Eu erro É a forma de luta da nossa nação Eu erro Vejo o ritmo negrino da nossa vida Eu erro É a forma de luta da nossa nação Eu erro Vejo o ritmo negrino da nossa vida Eu erro É a forma de luta da nossa nação Eu erro Vejo o ritmo negrino da nossa vida É a forma de luta da nossa nação E não existe, não existe mar abaixo Se não tiver uma negra, uma negra linda Com seu vestido florido, a sua saia rodada Encantando, encantando, encantando Encantando o ladrão Sempre vem num vestido florido Todo dia, ao passar por aqui Num rosto um belo surpresa Vem se disfarça, nem olha pra mim Na jarra que leva não sei o que tem Sei que seu coração não é de ninguém Fico dias na janela, esperando ela voltar Jogar encanto por extinto Cada dia, a me apaixonar Mas ela nunca mais passou Não deu as caras por aqui Felicidade imensa e foi A negra nunca mais sorriu pra mim Nega linda O vestido florido de cetim Na flor da pele o sabor De todas as cores traduz o sorriso Só pra vida Minha Nega linda Nega linda O vestido florido de cetim Na flor da pele o sabor De todas as cores traduz o sorriso Só pra vida Minha Nega linda Nega linda Nega linda Me leva não sei o que tem Sei que seu coração não é de ninguém Fico dias na janela, esperando ela voltar Jogar encanto por extinto Cada dia, a me apaixonar Mas ela nunca mais passou Não deu as caras por aqui Felicidade imensa e foi A negra nunca mais sorriu pra mim Nega linda O vestido florido de cetim Na flor da pele o sabor De todas as cores traduz o sorriso Só pra vida Minha Nega linda Nega linda O vestido florido de cetim Na flor da pele o sabor De todas as cores traduz o sorriso Só pra vida Minha Nega linda Nega linda Nega linda Nega linda O vestido florido de cetim Na flor da pele o sabor De todas as cores traduz o sorriso Só pra vida Minha Nega linda Nega linda Nega linda Nega linda Nega linda Nega linda É, a gente faz marabás Mas sem perder o foco Onde tudo começou Onde tudo A origem Nossas origens negras Nossas sem zar Eu tava na minha casa Sentado não tava em pé Eu tava na minha casa Sentado não tava em pé Meu amigo chegou Capusa faz o café O meu amigo chegou Capusa faz o café Onde tu vai rapar Esse caminho sozinho Onde tu vai rapar Esse caminho sozinho Eu vou fazer a minha morada Nos campos do laguim Eu vou fazer a minha morada Nos campos do laguim Encontrei com meu amigo Que vinha falando só Me encontrei com meu amigo Que vinha falando só Será possível Meu Deus Que de mim não tenha dó Será possível Meu Deus Que de mim não tenha dó Onde tu vai rapar Onde tu vai rapar Caso com a moça morena Rosa branca é serenado Quem foi que te serenou Rosa branca é serenado Rosa branca é serenado Caso com a moça morena Rosa branca é serenado Caso com a moça morena Rosa branca é serenado Caso com a moça morena Rosão branca é serenado Essa é minha razão minha razão Amor Minha paixão O meu amor O meu amor Que eu amo até pelo avesso O amor pelo avesso Eu vou te amando pelo avesso Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Eu vou te amando pelo avesso Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Foi maré cheia que brilhou Lua nova que vazou Tambor de crioulo gemel Vento que sopra sem norte Acho que foi teu olhar Que mergulhou no meu Acho que foi teu olhar Que mergulhou no meu Hoje em manhã De tarde é lua arada Chuva grossa e solarada Caminho da rosa Não diz caminho Roça morena Sucena lelê Amor de quem ama Sem querer Mara favela No flagrinho Eu vou te amando pelo avesso Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Eu vou te amando pelo avesso Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Pressa do tempo que demorou Eu vou te amando pelo avesso Chegou Mas trouxe 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 Do fim até o começo Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Eu vou te amando pelo avesso Do fim até o começo Na razão do meu querer Na razão do meu querer Na razão do meu querer Bom, e vamos falando de amor E por falar em amor, na verdade A gente deve ter o amor pela natureza Igual o amor que a gente tem Para uma outra pessoa Isso é uma questão de sobrevivência É, na verdade Sobrevivência Da espécie humana 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 Eu pareço apenas preocupado Com o caos lá do outro lado Que aquece tudo mal O sal vem do oceano As lágrimas pra terra O nosso amor se encerra Bem antes do fim do ano O sol já canta Amanhã da chuva Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis Um coro canta As lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh baby Eu quero que Você coopere com a vida Do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh baby Baby Oh baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo O gelo verde Que eu flechei no tiro certo Que eu flechei no tiro certo Eu pareço apenas preocupado Com o caos lá do outro lado Que aquece tudo mal O sal vem do oceano As lágrimas pra terra O nosso amor se encerra Bem antes do fim do ano O sol já canta Amanhã da chuva Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis Um coro canta As lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh baby Eu quero que Você coopere com a vida Do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh baby Baby Oh baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Com o gelo derreter Oh baby Eu quero que Você coopere com a vida Do planeta Nunca mais se esconda Pela cauda de um cometa Oh baby Baby Oh baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo O gelo derretei Eu pareço apenas preocupado Com o caos lá do outro lado Que aquece todo o mar Pois é E o gelo derretendo Se transforma Em água doce E água doce É igual o amor É alimento Alimento do nosso ser O meu amor por ti É uma ilha, é uma ilha, uma ilha O meu amor por ti é água doce É água doce, água doce O meu amor por ti é uma ilha É uma ilha, uma ilha Meu amor por ti é água doce É água doce, água doce O meu amor por ti é uma cachoeira Que vai descendo pelo rio de pedras É uma pedra que rola sem limo E traz mistérios de se imaginar Que é pra você sonhar com a natureza Com a pureza desse teu olhar Com a pureza desse teu olhar Meu amor por ti é uma ilha É uma ilha, uma ilha Meu amor por ti é água doce É água doce, água doce Meu amor por ti é uma ilha É uma ilha, uma ilha Meu amor por ti é água doce É água doce, água doce O meu amor por ti É uma caixoeira Que vai descendo pelo rio de pedras É uma pedra que rola Sem limbo E traz mistérios de se imaginar Que é pra você sonhar Com a natureza, com a pureza Desse teu olhar Com a pureza Desse teu olhar O meu amor por ti É uma caixoeira Que vai descendo pelo rio de pedras É uma pedra que rola Sem limbo E traz mistérios de se imaginar Que é pra você sonhar Com a natureza, com a pureza Desse teu olhar Desse teu olhar Com a pureza Desse teu olhar O meu amor É uma ilha O meu amor É água doce O meu amor É água doce É água doce Por falar em água doce Nós temos Nós temos no Amapá Um rio Nós temos no Amapá Um rio Que perdeu a sua força Um rio Um rio Um rio de águas Cristalinhas E que perdeu a sua força Perdeu a sua força Graças a uma permissão De uma construção De uma hidroelétrica Nós permitimos isso E o mar Começou a entrar O mar entrou E está deixando Essa água salgada Isso Por permissão nossa A mesma coisa acontece Também Com a cultura Com a nossa arte Com a cultura Com a nossa história Às vezes a gente permite Assim como permitimos Que o arraial O arraial De São José Na minha terra Que não é somente O santo Mas é padroeiro Da nossa cidade De Macapá E do estado Amapá E nós permitimos Que acabasse o arraial Mas Ainda existe Existe O rio Araguari Que perdeu a sua força E existe o arraial Dentro De cada um Desses amapainenses E também Na música De Nibito Bens O que é o arraial Meleza em sons de prega Pra chamar a atenção De cara enxuada Quero ouvir o som da tua correnteza Transformar esse som em poesia Embalar as contas do violão Vou cruzar fronteiras Falar o mundo inteiro De um jeito mais que brasileiro Que Ferreira Gomes Leva o cheiro do Amapá Araguari Tua vida não para Que te levo comigo Sempre na lembrança Araguari É tudo de bom pra mim Tua ave, meu corpo Rega minha esperança De te levar O mundo Araguari Vou te amar pra sempre Araguari Vou te cantar Araguari Vou te levar pro mundo Araguari Vou te amar pra sempre Araguari Vou te cantar Vá eu te amar pra sempre rogo Pra você E viver um sonho Contra a beleza Entre sons de prega Pra chamar a atenção E ficar enjoado Quero ouvir o som Da tua correnteza Transformar esse som Em poesia Embalado nas cortas Do violão Vou cruzar o fronteiro As falam o mundo inteiro De um jeito mais que brasileiro De Ferreira Gomes Leva o cheiro do Amapá Araguari Tua vida não para E te levo comigo Sempre na lembrança Araguari É tudo de bom pra mim Tua água é meu corpo Rega minha esperança De te levar pro mundo Araguari Vou te amar pra sempre Araguari Vou te cantar Araguari Vou te levar pro mundo Araguari Vou te amar pra sempre Araguari Vou te cantar Araguari Chuva É a raia É a raia Serpente e água Entre cantos da procissão Bota fé no seu santo Que abençoe e proteja este chão Obrigação está feita É hora de alegria e festa Brincadeira 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 Canoinha Raspa raspa Suco de groselha Mulher e gorila Mão na quinta Mão na mão É que nós Pororoca Tradição Arraial Boca Boca E a mulher Beijo a moça E o padroeiro São José Arraial Boca Boca E a mulher Lá vem o santo E seu andor Trazendo a fé Barraquinha Barraquinha De pescaria Tirando o alvo Pou na argola Pra você Presente doce Na mordida Da maçã Oh amor Todo amor Ao meu bem querer Arraial Boca Boca E a mulher Beijo a moça E o padroeiro São José Arraial Boca Boca E a mulher Lá vem o santo E seu andor Trazendo a fé Chuva acartiga Nos telhados Vento Balança as mangueiras Para os frutos A fome Derrubar Serpente Há Entre cantos Da processão Bota Pé No seu santo Que abençoe Proteja Este chão Obrigação Está feita É hora De alegria E festa Brincadeiras Cantoinha Raspa Raspa Suco De groselha Mulher Gorila Mão daquilo Mão da mão É que o nosso Pororoca É tradição Arraial Boca 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 Corre sangue pela veia, no coração deixa a dor Arraial, boca a boca e a mulher Beijo a moça e o padroeiro São José Arraial, boca a boca e a mulher Lá vem o santo e se mandou trazendo a fé Arraial, boca a boca e a mulher Beijo a moça e o padroeiro São José Arraial, boca a boca e a mulher Lá vem o santo e se mandou trazendo a fé E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri Proteja este mundo que vê da rio E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri Proteja este mundo que vê da rio São José, proteja esta joia Arraial, morena, quente, açucena, macapá Sem sol e sempre perto, pra quem chega, pra quem vai Nossas famílias te chamam de pai Padroeiro, carpinteiro, artesão Exemplo de vida é sua devoção Pelo amor que detença, Jesus e Maria Prometo hoje a tua proteção E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri Proteja este mundo que vê da rio E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri Proteja este povo que vê da rio E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri E São José, da beira-ri Proteja este povo que vê da rio Como o rio perdeu sua força Como o rio perdeu sua força Que era o fenômeno da pororoca que acontecia na sua foz Quando se encontrava com o mar E o mar, com a sua inveja de querer ser da Amazônia Começou a invadir E nós perdemos, acabou Não tem mais a pororoca Não tem a pororoca lá no rio Araguari Na foz do rio Araguari Mas tem pororoca com Nivito Guedes Na música de Nivito Guedes É um batuque que é outro ritmo do nosso folclore amapaense Pororoca Quando a maré passa, quando a maré enche Uma leva tudo, outra deixa nada de pé Contidino na mente comum Vida ribeira em nossa Amazônia Contidino na mente comum Vida ribeira em nossa Amazônia Duas águas batendo feito um mar Quebra o barranco com a força da maresia De onde vem essa ira? Será que os deuses? Será a minha natureza? Será-se na ribeira? Será a caroara? Pororoca te tebrou, pororoca te pegou Vira e revira do embalo da onda Pororoca te pegou, pororoca te pegou Pororoca a inveja do mar Por não ser da Amazônia, não ser da Amazônia Não ser da Amazônia Quando o mar é farsa, quando o mar é pente Uma leva tudo, outra deixa nada de pé Cotidianamente comum Vida ribeira em nossa Amazônia Cotidianamente comum Vida ribeira em nossa Amazônia Vindo as águas batendo feito um mar Quebra o barranco com a força da maresia De onde vem essa ira? Será que a arte dos deuses? Será a minha natureza? Será-se na ribeira? Será a caroara? Pororoca, já quebrou, pororoca te pegou Pororoca, já quebrou, pororoca é inveja do mar Pororoca, já quebrou, pororoca te pegou Vira e revira do embalo da onda Pororoca, pororoca te pegou Pororoca é inveja do mar Por não ser da Amazônia Por não ser da Amazônia Por não ser da Amazônia Da zona de livre comércio no Amapá A gente não para de receber imigrantes Então Então Vamos no rumo norte Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Eu vou Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Eu vou pra Amazônia Lá eu vou trabalhar Vou me dar um emprego Vou também estudar Tem salo de dinheiro Pra fazer uma casinha Minha família Minha família busca Não tem vida doida Passear no quebra-mar Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Eu vou Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Tô no meio do mundo Pra viver A vida é bem melhor Dentro de você Fala meu amigo Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Eu vou Ai amor Eu vou mudar Vou no rumo norte Eu vou pra Amazônia Eu vou Pra Amazônia Eu vou Pra Amazônia Eu vou Pra Amazônia Essa aqui Essa vai para os nossos vícios Nossos vícios Mas também Nossos amores bandidos Meu corpo sempre deu É uma camisa velha As gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma desgraça Meu corpo sempre deu É uma camisa velha As gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma cachaça É só lembrança É só lembrança É só lembrança da traição Que você cometeu De se agarrar com uma lágrima Minha casa alugada Quem chega dança Se diverte Eu me recuento E tá querendo Meu corpo no meu Meu corpo no meu É uma camisa velha As gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma cachaça Meu corpo sempre deu É uma camisa velha É as gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma cachaça É só lembrança Da traição Que você cometeu De se agarrar com uma lágrima Minha casa alugada Quem chega dança Se diverte Eu me recuento Ele tá querendo Meu corpo no meu Meu corpo no meu Meu corpo no meu Meu corpo sempre deu É uma camisa velha É as gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma cachaça Meu corpo sempre deu É uma camisa velha É as gata desportada É casa de traças Um gosto exagerado Uma desgraça Uma cachaça É Uma cachaça É Uma cachaça Beleza gente Eu vou me despedindo Vou me despedindo realmente de vocês Mas agradeço Mas agradeço 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 de coração A cada um de vocês Que veio aqui Agradeço Agradeço A organização toda Desse evento Principalmente aqui do Sesc Nosso Sesc Amapá Sesc Amapá Toda 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 essa equipe Toda essa equipe Realmente que dá Toda essa Essa força Essa garra Essa garra Para a gente Para que a gente continue Né Então gostaria Gostaria realmente De agradecer A cada um de vocês Realmente E a cada um de vocês Que veio aqui E também Agradecer A esses Meus parceiros Meus parceiros De palco Agradecer Renato Canella Percussionista Renato Canella E Val Bessila É nosso maestro Val Bessila É Pensa Rapaz Olha O seguinte Vou me despedindo Com a música Que dá Nome a esse show Que foi Um caboclo Um caboclo Amazônia Chegou comigo Que me encontrou Na época de estudante Foi no interior do Pará Lá foi Em Garapé Azul Se não me engano É Em Garapé Azul E ele disse Cara Tu parece o Curiboca Tu não envelhece Parece que não envelhece Parece que o tempo Não passa Né Aí isso Chegou Ficou na minha cabeça É o nome desse show Curiboca É Vamos lá Eu sou meio Curiboca Parece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Parece que o tempo Por mim não passa Deixa o mundo me levar E eu levo a vida Deixa o meu mundo girar Deixa o mundo me levar E eu levo a vida Deixa o meu mundo girar O secreto é a paciência Nasce o poder O saber amar Me esbarrando Siga em frente Doído Feito Pau de gente Esperando você Que me chegar Eu sou meio Curiboca Parece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Parece que o tempo Por mim não passa Deixa o mundo me levar E eu levo a vida Deixa o meu mundo girar Deixa o mundo me levar E eu levo a vida Deixa o meu mundo girar Tava escrito nas estrelas De a gente se encontrar Não há luta contra o tempo Menina Tudo tem seu tempo Até com o tempo Pra gente se amar Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Aparece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curiboca Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Eu sou meio Curiboca Aparece que o tempo Por mim não passa Eu sou meio Curibuca Eu sou meio Curiboca E eu sou meio Curiboca Deixo o mundo me levar E eu levo a vida Deixo o meu mundo girar Deixo o mundo me levar E eu levo a vida Deixo o meu mundo girar 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 Obrigado! Obrigado, gente! Deixo o mundo me levar E eu levo a vida Deixo o meu mundo girar Deixo o mundo me levar E eu levo a vida Deixo o meu mundo girar 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 Obrigado! Obrigado, gente!